Aquele que habita, aleluia, aquele que habita, a homem, no esconderijo do Altíssimo E vocês sabem o que significa esconderijo do Altíssimo? Aleluia, eu estava respeitando isso como a segredo de destissão Eu já vi tantos predetores, tantos pegadores predestes de salvo, mas eles pegam somente como se fosse uma obra conjunta E há uma realidade, há uma profundidade muito grande, conseguindo os segredos do salvo ao reino Aquele que habita, mas pastor, habita onde? No esconderijo do Altíssimo Sim, pastor, e o que significa? Esconderijo do Altíssimo, a palavra 1, e o verso 1 Olha o que diz neste salvo Bem-aventurado, Jairão Que da volta segundo o conselho dos índios Nem se detêm no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda